oi gente tudo bem com vocês mais uma viagem muito especial para mim realizando um sonho de conhecer a África do Sul eu tô aqui no aeroporto de Johannesburgo fazendo uma escala e nessa viagem gente vai ter de tudo um pouco vai ter cidade vai ter safário vai ter praia vai ter montanha então pra vocês que gostam de videozinhos sobre viagem eu vou vlogar tudinho pra vocês espero que vocês gostem vamos conhecer a África do Sul beijão gente pera um pouco a primeira parte da viagem começou nas Ilhas Maurícios nós voamos 8 horas até Johannesburgo e de lá pegamos um outro avião de mais 4 horas até as Ilhas Maurícios é por isso que eu tô capotada de sono mas vale a pena todo esse esforço porque o lugar é fantástico e maravilhoso então já que nós estávamos tão próximos do paraíso resolvemos conhecer fiquem com as imagens Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 LiBoudi, puti Dracula e dança To meu comportementter libo trunia Pete o amigo direito et sur sobre Temporos deputado e comenta atrás Temporos deputado e comenta atrás Temporos deputado e comenta atrás Tempoивалdo e comenta atrás Tempo-posодеaged Tempo-pos定 Tempo-pos定 He Brincel Lá olá! Lá olá olá olá! Hé! Sega 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 Pog Shelia para Matapô y visitors Parana em casa Oi gente, hoje é meu último dia aqui nesse verdadeiro paraíso no meio do Oceano Índico. Olha que céu maravilhoso, olha a cor desse mar, olha que cenário perfeito, pra tudo que você imaginar é perfeito, se você quer comemorar, passar sua lua de mel é perfeito, renovar seus votos de casamento é perfeito, se você quiser brigar aqui também é perfeito, aqui é perfeito pra tudo, esse resort que eu tô chama-se Umbry, Umbry Hotel, eu não tô ganhando nada com isso, óbvio né, mas eu super indico, super indico, aqui eles tem o sistema all inclusive, então você come, bebe, dorme, vai pro mar, não necessariamente nessa mesma ordem, mas é só isso que tem que fazer aqui. As praias daqui são um pouquinho diferentes das nossas, assim, na verdade assim, no Brasil nós temos praias tão maravilhosas quanto, principalmente, eu ia dizer, principalmente no Nordeste, mas não, no Brasil tem muita praia bonita, como um todo, mas assim, a diferença é que no Brasil nós temos vários litorais que a gente consegue se deslocar caminhando, né, de uma praia pra outra, a gente vai passeando, vai conhecendo uma praia, outra, aqui não, gente, aqui cada resort dominou a sua praia. Você tem que ficar em resorts diferentes, então o que um pessoal costuma fazer é assim, vem pra passar uma semana, fica metade do tempo num resort, no lado oeste, e outra metade no lado oeste da ilha, e aí você vai conhecer várias praias, eu não, eu vim e fiquei só aqui, nessa praia, que chama Praia de Belémare, Belémare, Belo Mar, e assim, né, tá suficiente, gente, tá satisfatório, né, vocês não acham? Acho que não foi tão sofrido ficar aqui quatro dias, três, quatro dias, né, que nós ficamos aqui, e assim, eu super recomendo, experiência de vida incrível, pessoal carismático, atencioso, comida boa, um pouco apimentada, porque tem aquele toque indiano, como eu falei pra vocês aqui, o pessoal tem bastante descendência indiana, mas assim, vale super a pena conhecer. É um caribe no meio do Oceano Índico, e vamos continuar nosso passeio, que agora vai ter safari, vai ter muito bicho no meio dos nossos vídeos, espero que vocês acompanhem tudo. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.